Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder a pergunta do Humberto, tadinho, que deixou... A pergunta dele foi perdida por algum tempo e eu não tinha encontrado, ele acabou me mandando de novo. Humberto, um beijo enorme pra você, querido. Desculpa a demora pra te responder, mas vamos lá. Humberto mandou. Raquel, durante o passeio, meu cachorro... Meu cachorro é nota 10. Não puxa, não late, não rosna, apenas anda. Excelente. Mas, se fazemos paradas e se um cachorro vai passar, às vezes ele late e outras vezes não. Eu uso a guia unificada, corrijo e ele então para. Às vezes leva uma bolinha que ele adora, mais do que comida, aí treino e desvio a atenção dele pra mim e recompenso com a bola. Ele tem um ano e quatro meses e é castrado há oito meses. Me dê uma luz, diga que eu estou no caminho certo. O que é que eu posso melhorar? Eu tenho tentado fazer paradas assim que vejo um cachorro vindo. Aí eu me afasto um pouco, peço pra ele sentar e aí desvio o foco pra mim com a bolinha. Na maioria das vezes funciona, às vezes ele não late, aí eu dou a bolinha como recompensa. Estou no caminho certo? Humberto, querido, muito obrigada pela sua pergunta e eu acho que é uma pergunta bem legal. Pra quem não está entendendo o que o Humberto disse, é o seguinte. Existe um processo de contra-condicionamento, de redirecionamento que muita gente põe em prática, que é você criar uma relação um pouco mais de foco com algum elemento que tenha muito valor pro cachorro. No caso do cachorro do Humberto, é o brinquedo, como eu falo, às vezes recompensa não necessariamente é só comida. E às vezes você usa esse elemento pra trazer a atenção do cachorro pra você, quando o cachorro tende a se distrair, tá? O que que isso pode representar pro cachorro? É um condicionamento que muita gente faz e que pode funcionar. No caso do Humberto, ele está me perguntando se isso é o caminho certo. O que que eu acho, tá? Eu, Raquel, particularmente, como eu uso bastante coleira eletrônica, principalmente com os meus cachorros aqui, eu uso a coleira eletrônica pra cortar qualquer foco que o cachorro tem em outras coisas e sigo em frente. Então isso pra mim funciona muito bem. Mas o objetivo é mais claro. Pra quem não usa coleira eletrônica e não necessariamente consegue efetivar uma correção com o uso da coleira e não tá conseguindo achar uma forma de realmente intervir, ter uma intervenção de valor pra que o cachorro corte esse foco, principalmente quando a gente tá falando de paradas, eu não desconsidero a opção que o Humberto tá fazendo, tá? Se você tem um cachorro que é muito interessado em alguma coisa, você pode, como no caso dele é um brinquedo, você pode ter esse elemento com você ao longo do passeio. Agora, no seu caso aí, Humberto, o que que eu faria, tá? Você falou que você tá fazendo essa prática toda vez que você vê que um cachorro vem na sua direção. O que que eu acho que você pode fazer? Não necessariamente fique no caminho, tá? Eu sei que você falou que você tá dando um certo espaço pro cachorro passar. É um teste também, mas pense numa etapa com um pouquinho mais de espaço pra você fortalecer um pouco mais, talvez, essa referência que você esteja criando com a bolinha. Quando a gente fala de passeio na rua, pra quem me acompanha aqui, vocês sabem que eu sempre falo que eu sou contra essa interação de cães na guia por uma série de motivos que não vão caber aqui nesse vídeo, mas eu acho que eles não beneficiam em nada. Então, quando a gente tá falando de começar um contra-condicionamento com o cachorro, principalmente quando existe alguma reação de latido ou coisas do tipo, eu gosto de ir na caminhada. Quando eu vejo um cachorro já vindo de longe na minha direção, eu prefiro mudar de calçada e fazer qualquer operação, no caso que o Humberto tá fazendo aí, eu prefiro fazer isso do outro lado da calçada. Por quê? No início é importante você entender qual é, onde tá aquele limite de explosão do seu cachorro, tá? E eu acho que o Humberto, a gente até já tinha falado um pouquinho sobre isso. Tudo depende da reação que o seu cachorro tem com a proximidade que ele tá desse elemento diferente que, no caso, é o cachorro. Então, eu prefiro não chegar tão perto no início, fazer isso com mais segurança, um pouco mais longe, pra fortalecer essa relação que, no caso aí, seria você, o cachorro e o brinquedo. Primeiro, um pouco mais longe, pra que depois você ganhe um pouco mais de proximidade. Eu acho que você falou que você já tá dando um certo espaço aí, mas o quanto de espaço você tá realmente dando. Então, eu acho que a análise que você tem que fazer é o seguinte, você falou que várias vezes funciona e algumas vezes não. Pense assim, nas vezes que não está funcionando, o que que tá acontecendo? A proximidade é muito curta? O cachorro vindo na sua direção tem uma energia diferente? Ele é muito agitado? Quais são os elementos que estão fazendo com que as experiências ruins aconteçam versus as experiências de sucesso? Então, toda vez que a gente pensa em condicionamento de comportamento diferente, você tem que pensar em ambiente e o cenário onde você tá praticando isso pra ver o que é realmente que tá sendo o gatilho pra reação negativa, tá? De novo, eu não sou contra essa prática, eu acho que pode funcionar sim, dependendo de cada caso. Veja que a descrição do cachorro do Humberto é muito clara. Ele anda bem, ele não late, ele não roja, ele não avança em ninguém. Então, é um cachorro relativamente mais simples. Eu só tô dando, eu abrindo esse parênteses pra vocês entenderem que esse é um processo diferente que o Humberto tá fazendo, porque ele já tem um cachorro que responde 80% bem nesse processo, tá? Pra vocês não imaginarem que isso é uma solução, de repente, pra um caso de reatividade extrema, que aí eu acho que não é. Eu acho que o que o Humberto tá fazendo aqui é um processo de contra-condicionamento e recriação de uma associação diferente, eventualmente, na presença de um cachorro. Basicamente, o que ele tá querendo fazer é se tornar uma prioridade maior do que uma eventual distração dentro de um cenário onde não existe uma reação de risco que ele quer evitar é que o cachorro dele vocalize. É só isso, tá? Então, pode ser uma alternativa legal sim, Humberto. Pra resumir a sua resposta, o que que eu acho? Crie um espaço maior primeiro. Fortaleça essa resposta num espaço, numa distância maior. Essa é a palavra, tá? Então, se você tem um cachorro vindo na outra direção, na calçada, o que que eu faria? Atravese a calçada, tenha os minutos de brincadeira do outro lado da calçada e siga em frente. O que que, às vezes, é importante pro cachorro perceber, tá? Quando a gente tem um cachorro inseguro, não necessariamente fica tão à vontade em cruzar com outros cachorros na rua. Ele tem que, primeiro, perceber que você consegue advogar por ele, que você entende onde tá esse limite dele e que você consegue advogar por ele numa situação como essa. Ou seja, você consegue, de repente, tirar ele desse cenário na distância suficiente pra que ele se sinta seguro e, eventualmente, engaje com você. Pra que, aos poucos, você ganhe terreno pra deixar ele, talvez, um pouco mais próximo e desafiar ele um pouco mais. Você entende o que eu quero dizer? Então, eu seguiria por esse caminho. Demanda um pouco mais de repetição? Demanda. Mas você pode ter sucesso, sim. O que que a gente quer lá na frente? Que, eventualmente, você possa passar numa calçada com segurança, de repente, o seu cachorro desse lado e um cachorro um pouco mais tranquilo vindo nessa direção. e essa aproximação do cachorro estranho, antecipe pro seu cachorro que, logo depois dessa passagem, vem um momento legal com você. Então, o que é que vai acontecer? Em vez dele olhar pro cachorro que tá vindo desse lado aqui, ele vai fazer assim e vai olhar pra você. É isso. Esse é o eventual resultado desse possível exercício que eu acho que pode acontecer. Tá, Humberto? Então, essa é a minha dica pra você. Eu faria mais ou menos nesse sentido. Tente um pouquinho assim, tá? E aí, conforme isso ficar mais sólido, você vai diminuindo a distância e vai vendo mais ou menos como ele reage. Mas preste bastante atenção no ambiente e nas situações onde ele vocaliza mais, veja quais são os estímulos que desencadeiam isso. Se a reação do cachorro na sua direção, se a rua é mais estreita, se o espaço é menor, tudo isso, todas essas, né, são variáveis que podem fazer diferença aí na estratégia do próximo passo que você vai ter com essa figurinha. Tá bom, Humberto, querido? Obrigada mais uma vez pela sua pergunta e pra todos vocês que tiverem dúvidas sobre esse e outros temas, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.